Eu vou agora com o Douglas, porque ele tá aqui, claro, pra nos ajudar nesse momento difícil, o avião que caiu aí numa cachoeira ali na região de Minas Gerais. Eu vou agora ao vivo com o Douglas. Olha lá, a gente tá mostrando nesse momento, olha, chega ali ao vivo, ó, movimentação nesse instante de polícia. Chegando ali no local, né, possivelmente, o Acácio, até pra poder dar uma estrutura pra família, mais segurança. A gente sabe que se trata de um condomínio fechado ali na região de Alphaville, ali nos jardins, onde a Marília mora com a família. E nesse momento, a gente com imagens ao vivo lá do local onde a Ivana está, nesse instante, pra acompanhar a movimentação dessa tragédia que pegou a gente de surpresa nessa tarde de sexta-feira. Cadê o Douglas Fernandes? Me dá o Douglas aqui. Ô Douglas, que notícia pesada, notícia essa, que inclusive a gente viu aqui a redação inteira em choque. Imagina quem tá ali perto, quem tá acompanhando e a família também. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fred. Boa noite pro pessoal de casa. Exatamente. É uma notícia difícil até pra gente divulgar aqui a morte da Marília Mendonça, essa jovem de 26 anos, que é uma carreira extraordinária. E agora teve aí esse triste fim. E a gente teve a informação, Fred, que este local de Cachoeiras, onde a Marília Mendonça caiu nesse avião, o avião dela acabou caindo, fica a 4 quilômetros da pista de pouso que o avião deveria pousar lá em Caratinga, em Minas Gerais. Inclusive, nós estamos aqui com especialista em aviação e também presidente da Comissão Especial de Direitos Aeronáuticos da OAB, o Georges Ferreira, que vai dar algumas informações pra gente, Georges, porque vocês estão a todo momento com contatos, inclusive, com especialistas lá em Belo Horizonte. Tem alguma informação nova a respeito do que pode ter acontecido? Boa noite. Bom, boa noite. Primeiro, lamentamos muito a morte da Marília. Eu lamento particularmente também a morte do Tarcísio, do comandante Medeiros, que eram os pilotos dessa aeronave e os demais que estavam a bordo. É um momento muito pesado para as famílias, então nós vamos tratar do assunto com todo o respeito, com toda a sobriedade, até mesmo porque o que nós vamos tratar aqui ainda são suposições. Temos sempre que lembrar que toda investigação é conduzida pelo Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Então, o que nós estamos ouvindo, através de outros especialistas ou pessoas que estão no local, que têm dado algumas informações, mas informações esparsas, é que vários motivos podem ter contribuído para esse acidente. Nós podemos ter, talvez, uma falha de motor na proximidade da cabeceira do pouso, já que ele estava tão perto. Isso é uma suposição. Tem-se também uma ilação de que teria colidido essa aeronave com um fio de alta tensão, talvez na região, perto de uma torre. Ou seja, tudo isso daí ainda são suposições. E, como eu falei, respeitando a dor da família, das famílias, dos seus familiares, vamos então colocar aqui o assunto da maneira mais séria, correta e objetivamente possível. Jorge, o que a gente observa ali, que a aeronave parou naquele ponto, como se estivesse pousando realmente ali entre as pedras. Esta aeronave era uma aeronave segura porque ela não se desmembrou no momento da queda. Trata-se de uma aeronave modelo King Air C90, salve engano, ano de fabricação 84. É um modelo de aeronave extremamente seguro, sim. É uma aeronave que tem uma estrutura muito forte. Enfim, é um avião que é extremamente utilizado no mundo inteiro e tem até uma característica dessa aeronave. É a única aeronave turbo-hélice bimotora autorizada a ser usada pelo presidente dos Estados Unidos. Então, esse daí é um modelo muito seguro. Então, nós temos que verificar quais serão as fases dessa investigação, que vão desde a carga horária da tripulação, que vai desde a questão do abastecimento dessa aeronave, suas últimas operações, seu histórico, ou seja, a partir de agora o trabalho será extremamente extenuante. Pela posição da aeronave, desse bimotor, a gente viu que, mesmo com um acidente tão grave, o piloto foi muito habilidoso. Olha, dentro das circunstâncias, nós podemos ver que praticamente ele fez ali um tobogã. Ou seja, ele conseguiu acertar o eixo ali da cachoeira, praticamente, e desceu com a aeronave. Agora, talvez, infelizmente, por fatores como velocidade, desaceleração ou outros, né, resultou no óbito tanto dos tripulantes como também dos passageiros. Porque o impacto foi muito forte. É, isso ainda vai ser analisado, eu não me recordo se essa aeronave tem, o modelo dela tem alguma caixa preta, mas tem sim como você obter informações a respeito de quão brusca tenha sido essa desaceleração. Brusca foi porque, afinal de contas, resultou fatal o acidente. Eu queria que você explicasse pra gente, esta aeronave, a situação dela é regular, ela passou por todas as revisões? Vamos lá. Se nós olharmos no registro aeronáutico brasileiro da Agência Nacional de Viação Civil, a aeronave, ela está em situação de aeronavegabilidade regular. Ou seja, então, entende-se que ela esteja com a sua documentação relativa à manutenção, a aplicação da manutenção em dia. Era uma aeronave, sim, pertencente a empresa de táxi aéreo, então poderia também, aliás, podia também, fazer o transporte aéreo remunerado. Então, pelo menos, até esse momento, está tudo regular.